Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na Feira da Sulaca Já quero desejar um feliz ano novo a todos vocês Deus abençoe grandemente Boas festas Hoje é a última feira do ano Albus Bank já desmontou mais, dá pra encontrar muita coisa ainda Uma promoção de escova de 5 reais Lusa mágica de 15 também Veio a de 5 Gente, esse banco aqui tem uma sandalinha bem linda Esse com saltinho tá de 30 reais Tem assim, essas que tão bem estilosas na moda Essa fica de quanto? 60 Bem linda, tem prata dourada E tem ela sem amarração também Assim é com a tua? Assim também? Tem nome Ó, e tem assim, ó Essa estilagem que eu tô no pé Que eu comprei aqui também Tem as masculinas Ah, e assim, as masculinas 30 30 reais, ó Obrigada Certo, ele tem variedade de numeração Aí tem outros modelos pra cá As rasteirinhas As rasteirinhas a partir de quanto? Tem de 30 A partir de 30 Tem com saltinho assim, ó De novo A gente tem ali as informações de contato Cláudia e Bruno E aqui ele tem Caruaru e Toritama também Ó, gente, esses vestidinhos aqui Quando tá vendendo, ó 45 reais Com licença O macacão, ó 45 e os vestidinhos de 30, né? E o longo é 35 reais Mas eles tão bem arrumadinhos Eles são tamanho único, ó Tamanho único Ó, tem as blusas também As blusas ficam de quanto? 20 reais Ó, gente, tá aqui as informações de contato Bom, qualquer coisa Ó, gente, esse banco aqui de moda O avanjá que tem uma ensaia bem arrumada De 30 reais Ela já vem com cinto, ó Quase estampada Tem lisa também O vestido dá quanto? 50 50 reais, ó Logo E o curto? Tem de 35 40 com lurex E 30 reais, ó Ele é tipo uma malha Eu não sei o nome Bem grossa E esse daqui é bem arrumado Olha o longo Mais de perto Ó, gente, esse banco aqui tem uma variedade de cangas Agora o pessoal tá querendo muito ir pra praia, ó Tem saia com botão Tem assim, ó Saia mais curta Tem com vestido Rendado Rendado É, acho que é tipo uma renda Ó, essa saia como é linda Ó, tem elas estampadas De 40 reais Você tá perfeita, ó As curta Fica de quanto, moço? 30 Ah, 30 reais Já tá as curta, ó Ó, tem assim Tem a infantil Ou ele fica aqui Quadra C, Rua 26 Tem os vestidos Tem os vestidos estampados Ó, tem essa assim mais coladinha Olha aqui na frente do banco Aqui tem os pareó Tem com calça também O banco é bem grande Aí eu vou rodando aqui Qualquer coisa eu passo o contato em vocês Vê o valor Tem as blusas, ó As blusas é quanto? 20 reais, ó 20 E assim no vestido? Esse é 35 Ó, gente 35 Aí essa média é 40 35 Ó, tem o shortinho Tem gente que não gosta de tomar banho com Só com biquíni Ó, gente É mar de pérola Aí tem aqui as informações de contato WhatsApp e o Instagram deles, ó Ó, gente Vocês estão procurando roupa de academia Ó, aqui Esse banco tem uma variedade Tem shortinho Conjunto Tem calça também Tem short Mais pra baixo Aí o shortinho é 32, né? Ó, aí dá pra regular E assim 24 Ó, ele tem um tecido bem gostosinho Tem masculina também, ó A masculina é quanto? Ela só fica de 65 R$ 65 R$ 65 R$ 35 Deixa eu baixar a tela Que fica melhor de ver Aí tem essa calça aqui, ó Ela tem a cintura bem alta E segura bem Aí tem de 50 R$ 65 E essas que tem só é R$ 30 Pra quem não gosta de usar Sem saia Ó, é pra cá tem mais Tem camisa também As blusas é a partir de quanto? Regata Regata 22 E com manga a partir de 26 Gente, aí tem assim também Quem não quiser daqueles filhos Tem a calça com a sainha na frente, ó Tem essas daqui com o bolso Tu tem cartão pra contato? Ó, gente, é estilo fitness E aqui tá as informações de contato Ó, gente, esse banco aqui tem uns conjuntinhos bem lindos Ó, o conjunto é 55 Aí o crop dia 15 E a calça é 40 Caso alguém queira separado Tem no branco também Os vestidinhos é 30 R$ 30,00, ó Aqui com moelha de costas E a frente dele Bem linda E tem os crop Esse aparelho tem as calças com o bolso Ah, essa aqui é o mesmo valor? Essa é a cara Essa aqui é a Zara Ó, tem Zara também aqui, ó Tem os shortinhos Zara também Deixa eu aproximar Aí o shortinho fica de quanto? 25 25 E as calças 40 Ó, gente, aqui as informações de contato dele Ela fica na quadra C, rua 27 E tem a numeração do banco 31 do bairro universitário Ou solicite Então, é muito importante Obrigado.